Eu gostaria de estar agradecendo aqui o Cine Rocks por estar dando essa oportunidade a todas as pessoas com autismo de estarem hoje presentes nessa sessão adaptada através do Santos Filme Fest, Festival de Cinema de Santos, de estar dando oportunidade para que essas crianças tenham um dia diferente na vida delas. O quanto é importante essa interação, essa socialização e lembrar que lugar de autista é em todo lugar. A gente deve sim ocupar todos os espaços. Música